oi gente bom dia tudo bom com vocês espero muito que sim gente então esse eu não sei ainda como que eu vou fazer esse vídeo porque eu não sei se eu vou fazer em forma de vlog eu não sei conforme que ainda vou iniciar eu tava aqui esperando o tempo foi passando eu falei não tem que iniciar porque eu não sei eu tava imaginando ainda conforme que eu ia fazer da forma que eu ia fazer e eu acordei agora um pouco tempo não precisava trabalhar hoje são dia 21 eu peguei até aqui no telefone do meu filho não sei se vai dar pra focar pra focar são 7,53 agora 7 e pouca minha mãe vai trabalhar ele me acordou mas eu fiquei imaginando como é que eu vou gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês e como vocês já lêem no título com certeza sim gente tá aqui ó da forma chegou na farmácia ontem ainda está eu não abri eu resolvi parar de fumar só que muitas pessoas vão falar ah parar de fumar é fácil é só jogar o cigarro fora e acabou não é assim não gente não é assim não eu tomei eu tomei a boca porque eu acordei agora pouco tempo acorda meia boca então deixa eu mostrar pra vocês eu não mexi em nada ainda deixa eu ver se vai focar vou colocar aqui ó se não focar eu tiro uma foto depois e mostra só que eu não gostei que eles não especificaram eles não especificaram o que eu comprei mas está o valor aqui ó eu vou tentar arrumar um jeito de conseguir focar melhor pra vocês eu comprei um kitinho que é a primeira etapa e ele vem 7 adesivos eu vou começar hoje pra vocês verem olha o troco ainda tá aqui ó ainda tá aqui o troco hoje porque eu não mexi eu queria acordar hoje junto com vocês ó troco um letinho, um letinho mas ainda tô aqui da forma que chegou ontem, não mexi e eu comprei também um espaladrapo porque o espaladrapo foi R$ 6,60 junto com o niquitinho, o niquitinho foi R$ 84,05 se eu não me engano acho que foi isso porque que eu comprei o espaladrapo porque o niquitinho ele vem assim, pra ver não conhece ele vem assim ó são 7 é um por semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são 7, 1 por semana e aqui dentro tem um adesivo que você cola na pele e esse adesivo ele é de nicotina tal tem todo um processo depois eu vim conversar com vocês mas em relação a isso mas ele te ajuda no processo de você que quer para desfumar então tem muitos anos que eu fumo então eu resolvi ó ele é de nicotina então eu resolvi parar de fumar então eu vou botar o adesivo e vou mostrar pra vocês eu comprei o espaladrapo porque o meu espaladrapo tinha acabado porque eu quero envolver o adesivo eu quero envolver o adesivo pra ele ficar sambando então por exemplo porque são 24 horas de você usando tipo eu vou colocar agora deixa eu ver qual é isso praticamente 8 horas da manhã né 7 e 57 eu vou colocar 8 horas da manhã e só vou tirar 8 horas da manhã amanhã cedo então eu vou tomar boi eu vou suar e ele pode sair então eu quero colocar o espaladrapo vale poder ficar bem firme tá eu não sei se eu volto mais tarde eu não sei ainda se eu termino o vídeo aqui dizendo pra vocês e volto amanhã pra dizer a segunda fase como é que eu tô ou se mais tarde eu volto pra poder dizer pra vocês se eu realmente não fumei nem um cigarro ou se... não sei eu vou pensar então no caso eu já vou me despedir de vocês aqui e dizer que é um passo muito grande que eu tô querendo tomar eu tô muito feliz com isso porque era uma coisa que eu tava querendo muito, 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 muito e uma parte que eu vou colocar o adesivo eu tô até com culpa de dormir ainda gente eu coloquei o roupão eu vou colocar aqui na barriga porque tem pessoas que botam no braço e tal mas eu vou colocar aqui na barriga e depois eu mostro pra vocês tira uma foto e eu mostro pra vocês a forma que ele ficou porque eu vou... conforme eu destacar aqui o adesivo eu vou colocar ele na... na minha pele e por cima eu vou colocar o adesivo vou mostrar pra vocês como é que vai ficar vou tirar uma foto e antes de eu... de eu... terminar o vídeo eu mostro pra vocês como é que ficou, tá? então eu acho que eu vou botar esse vídeo agora que pra vocês que estão aí assistindo pra vocês poderem me dar força comentem que eu vou precisar muito da ajuda de vocês tá bom? então um beijo e toda alegria positiva e boa que vocês mandarem pra mim eu vou estar aqui ó absorvendo tudo pra mim porque é uma barra não é difícil só que é esfumante quem é esfumante sabe quando é difícil parar e eu vou precisar muito da ajuda de vocês então um beijo e até o próximo vídeo, gente tchau